A Florianópolis, eu sempre digo que é uma mulher muito bonita. A Florianópolis é uma mulher linda. Agora, ela não sabe se arrumar, não sabe botar um perfume, ela não tem um tchan. A Florianópolis tem tudo. Eu tenho assistido o programa do mar e vejo algumas coisas da Itália que me lembram o Florianópolis assim. Agora, só que lá tem um molho. Nós temos aqueles barcos chegando, nós temos aqueles trapiches lindos chegando. O que eu espero de Florianópolis? Que nós voltamos para o mar, nós estamos de costa para o mar. Tudo nós estamos de costa para o mar. Eu nasci na Conselheiro Mafra, ali perto do mercado. Bastante da minha vida, minha infância foi ali, cheio de trapiche. Florianópolis era outra, com a saída do navio épique, com os barcos andando nessas nossas baías, as regatas que nós tínhamos, do Aldo Luz, do Riachuleiro, do Martinelli. Eu queria que Florianópolis voltasse a ser um pouco disso. Que a gente tivesse um pouco de carinho pelo mar. O que a gente quer de Florianópolis, é que a gente precisa mais, é que Florianópolis se volte para o mar. É isso que eu digo. No dia do aniversário de Florianópolis, nesse dia tão lindo, que eu quero cumprimentar o Ricardinho, e também Florianópolis, que eu amo essa cidade. Eu tenho um carinho tão grande por Florianópolis, que eu vejo, às vezes, coisas assim que me dão vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar, de ver a nossa ilha tão linda, com as coisas que a gente precisa fazer. Parabéns, Floripa. Parabéns, Ricardinho. Vamos fazer olhar para o mar. Nossos governantes, nossos prefeitos, governador, vamos olhar para o mar. De Florianópolis, o que eu mais posso esperar é que ela se abra para o mar. Eu acho que é hora de Florianópolis virar para o mar, porque ela está de costas já faz há muito tempo. Nós temos agora a maior oportunidade, porque eu acho que com todas essas mudanças políticas, com tudo o que está acontecendo, acho que a gente poderia aproveitar e também abrir as portas para o mar. E um feliz aniversário que Florianópolis se vire para o mar. Eu espero uma Florianópolis produtiva, que produza, sempre simpática, sempre bela, voltada para o mar, com as pessoas alegres, unidas, sempre evoluindo. E neste dia, principalmente neste dia que é seu aniversário, um grande abraço para ela, um grande abraço, e que sejamos todos felizes. Um beijo, Floripa. Que ela sempre continue assim, que tenha a miscigenação, que tenha a coisa mais importante, a receptividade das pessoas que vêm para cá nos visitar, os moradores que estão aqui conosco, e que valorizem, e principalmente sinto na alma, aquilo que é mais bonito na nossa ilha. Um pedacinho de terra perdido no mar, porém com muito amor, com muita gratidão, com muita satisfação, e que haja a respeitabilidade, porém com produtividade, com empreendimentos, porém nunca, nunca menosprezem as belezas naturais que nós temos na nossa maravilhosa ilha. E além disso, parabéns para o Ricardinho, este evento maravilhoso, que já tornou-se tradição em 16 anos. E quando a gente fala da nossa ilha, do aniversário dela, a gente sempre pensa que ela será sempre mais maravilhosa. Muito obrigado. Os próximos 20, 30 anos, eu gostaria que Florianópolis voltasse a ter o mesmo charme dos anos 60, anos 70 e anos 80. Que a gente possa circular novamente de caro-manguia, com jipe da Aero Willis, na nossa ponte Ercílio Luiz. E que possamos caminhar descalços nas areias límpidas e brancas da Lagoa da Conceição. E desejo, nesse dia de hoje, ao Ricardinho Machado, o grande anfitrião dessa festa, muita saúde, muito sucesso, e que tenhamos mais 20, 30 festas pela frente. E a Florianópolis desejar todo sucesso, e que não inche como as grandes cidades. Parabéns a todos. Parabéns, Florianópolis, a nossa bela Floripa. O que eu espero de Florianópolis é que os nossos homens públicos não deixem de olhar o mar pela frente. Vamos virar o nosso olhar para o mar. Chega de dar as costas para o mar. Florianópolis merece. Merece essas praias belíssimas que nós temos. O turismo da nossa ilha é o mar. Não podemos deixar ficar como está, serviço de saneamento básico. Temos que melhorar o máximo possível, que a nossa galinha de ouro é o mar da ilha de Florianópolis. Florianópolis tu tem que visitar Chegando aqui você vai se apaixonar Que Florianópolis daqui pra frente continue sendo essa cidade acolhedora, com um coração maior do que o seu espaço territorial. Não sei se eu desejo 290 anos ou 343, que Florianópolis hoje tem duas idades. Mas de qualquer maneira, parabéns Florianópolis, nós todos merecemos.